Ah, hum, hum. Morgan, fala é bem. Eles são bem. Ah, mas tem um da Spook zonou pra... Pra esquertar? Eles vão vir pra mim. Virem pra defesa, Canadá. Rame, rame, rame. Vem pra onde a Spook tá indo. Tá. Eles estão no meio do mapa agora. Ok, eles estão olhando, ok? Eles estão olhando, eles estão olhando. Eles estão olhando, eles estão olhando. Eles não têm clara, Kika, eu vou pegar o dedo, por favor. Eles estão olhando agora, Hapertline. Eles estão olhando no meio do mapa aqui, Jess. Bom trabalho, bom trabalho. Eles têm invis, cuidado. Invis, eu espero. Se você não tem clara, Kika ou Potion, deixe a porta, por favor. Em invis, em invis. Ok, kids, guys. Ah, ok. Na próxima vez, por favor. Depois do Lambo... Lambo... Sério. Lambo falou sobre o cara. Na próxima vez, matou ele, por favor. Abre as armas. Dezesseis por cento, eles estão parados no meio do mapa de Esker. Tá, mas eu vou ver onde eles estão indo. Eu não avisei. Tem com medo, tem com medo. Help, Maís. Bom trabalho. Continuando. Eu vou te dar o Spook aqui, tá? Tô com medo, tá? Tô com medo. Não, não. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Onde está a lenda da Norte? Ok, vem de volta com ele. Riu, 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 riu. Olha, a próxima vez você vai passar a mesma hora, ok? Beleza. A próxima vez você vai passar a mesma hora. Eles vão morrer? Ah, eles vão morrer. Eu vejo que está spooking. Só minha vida está spooking, por favor. Está movendo para o SE agora, Lazo. Então... Jav. Legal, galera. Vamos lutar. 2, 1, Riu. Não, 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 não. Olha a porta. Vamos atirar a mesma hora, ok? Beleza. Vamos atirar a mesma hora. Ares defecção da mesma hora, ok? Lazo não para você, Lazo. Ok, ok. Olha a porta. Abre a porta. Abre a porta. 5, 4, 3, 2, 1. Abre a porta. 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 Já zonou para você, Lazo. Ok, vai ficar... O Cuxinho escoltando eles para mim. Tá, eu estou zonando agora, senão era me catar aqui. Ok. Um cara, escute eles para mim, por favor. Estão nessa linha aqui, Lazo. Aqui, aqui, aqui. Ok, ok. Ainda montada. Essa é a montada, essa é a montada. Ok, está bem. Vem lá, vem lá. 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 Olha fondos, olha só. Vai com minhas men unidades. Vejam lá dentro. Olha a minha fêmea. Vem ali, vem ali. Não se estivesse contra, não se estivesse contra falar. Vem lá dentro. Ótimo, vem ali. Vem ali, vem ali. Vem ali, v prize. Vem ali, vem ali. V traz muitos почему vocês se repõemので. V 30 ouри therapist,기가 aí de bem. Kck, knock. D state. Kck, knock. When the green button, knock. Kck. Santa Notícia Vem oeste agora, virem 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 oeste agora, Se você tiver CD, fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Na wall está agora. Cue everyone, cue everyone. Na wall está agora. Cue everyone. Drop off CD if you have CD. Drop off CD. Drop off CD. Keep coming soft. Cue everyone. Ok, eles estão correndo. Ok, olha só. Hão on! Hão on! Guys, olha só! Hão on! Hão on! Hão on! Brown on! Side side! Come on! Come on off now. Come on off now! 5 second off, ok? 5, 4, 3, 2, 1. Finish! Meu Deus! Finish! They are running. Catch 1x1. Lá seu, em drylands tem uma t1 em cima do banner. Tá, eu preciso saber se a XP-R vai falar pra談 e a gente não fechou A chowrat deles aqui, ó Ati a chowri, ati a chowrat, cê se é chowrat, cê se é chowrat A chowrat, cê se é chowrat, cê se é chowrat Cê se é chowrat, cê se é chowrat Cê se é chowrat, cê se é chowrat Cê se é chowrat Ele vai entrar, não tem como não Será? Tem left tank, véi. Ok, hammer, hammer, hammer. Só tem um left tank aqui. Em 30% aqui, eu vou abrir o outro pra zerar, tá? Eles já atiraram no outro lado. Eu não vou assistir nem atirar perto. Beleza. Eles repararam a porta, véi. Vocês viram isso? Caralho, viado. Tinha um cara full 8-3 aqui, Lazo. Desvoltado? Não, eu matei ele, pô. Caralho. Ah, lute, lute, lute. Eu vou olhar no outro mapa ali, eu vou olhar em Escan, como é que tá, tá? Gama, hammer a dog, hammer a dog. Ok, come on, come on, come on. Aqui é o cara, aqui é o cara. 5, 4, 3, 2, 1. O que eles ganham? Ok, hammer, 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 hammer. Oh! No meio da luta a voz do Lazo ficou zaralhada, ou foi só um menino? Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Eu comecei até em falar, tá, galera? Mas eu falei, rapaz, uma hora vai voltar ou então a gente vai tomar wipe. Então foda-se, eu só deixei. Eles estão no... Oh Lazo, oh Lazo. Tem uns caras deles no SE de Esker, tá? Então fume dando teasing aqui agora. É... Sim, eu vou abrir outro banner aqui, tá? E vou vazar daqui. Minha voz tá ruim ainda? Não, não, não. Viado, melhorou no engage. Na hora que foi, foi falar SW, pô, voltou ao normal. E a galera conseguiu copar ainda, pô. Foi naquele... Aquele primeiro gigante ali no meio desse cara. Ei, ei. Dê regue, ok? Dê ar, dê ar, dê ar of the mage now. Kill all the guards. Might take his hammer, the dwarf, have cleric call. Might pass kill the guards and be mage, please. Obrigado. Tá, eu subi outra bandeira aqui, tá? Tá. Eles estão olhando? Aidos, 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 aidos. Help me, help me, help me. Ulck! Ok, help me desol.. Help me desol first. Help me desol first. Break desol first. Nós precisamos, precisamos.. O som tá todo bugado aqui. Normal até esse mesmo. Nossa Senhora Tá, quem tava aqui zonou pra ti, tá Laz? Vamos rápido, vamos rápido, o que é que ele faz? Laz, meu serviço aqui em Dragonz acabou, tá? Já tem outro banner, agora com esse, vai zerar o que você tá Tem oatou, tem oatou, você tá tudo bem Vamos south-east, não, south-east, esse pin Hamadzo, coloquei comigo, coloquei comigo Hamadzo... uh, não Tá, vai virar nos caras aqui, tá? Listo, vira atrás da gente, da Breade Ok, galera, vamos atingir os novos, ok? Beleza, beleza, beleza. Beleza, guarda, guarda os novos, guarda os novos, guarda os novos, guarda os novos, guarda os novos. Guarda os novos, guarda os novos, guarda os novos, guarda os novos. Os caras passam na próxima porta. Voltaram, voltaram. Keep scouting. Eles estão aqui, você está bem, Lazo. Ok, eu lembro que eles estão novos. Ah, quem é? Vai novos? Não. Tenta resaltar a bandeira aí, você deve. Ok, galera, ramem a sua, por favor. Eu preciso ramar. Eles estão novos, Lazo. Tá voando novos. Ok, vamos ao verso novamente, galera. Vamos ao verso novamente. Vem ao verso novamente. Eles estão dentro do terreno, dentro do terreno. Vamos ao verso agora. É importante voltar ao verso agora. Você pode ir para aigger? Talvez o chameleiro está no lado. Eles estão nos acompanhando, Talaz, eles estão me seguindo, Talaz! É a chameleiro do verso, que é a chameleiro do verso. É a chameleira do verso, que é o verso no verso. Isso, isso! Isso, isso! Isso, isso! Killed a cara isso, killed a cara isso... Eles estão ali, não estão ali. Desclampando, desclampando, desclampando. Vem com as você, vem com a você. Vem com as youmãs! Se não for. Há uma você. 5,4,3,2,1. Vem com as as cartas, vc pham só. Vem com as as cartas, então não vamos parar. O meu Phanix está sendo traído, por favor. O meu nome são brilhoAbola, continuem a acordar na posição, continua a acordar A HOUE agora, Monte isso aqui e espere um pouco, eles têm corrida A A A A A, vocês a um boa binder aqui, girl no seguro! Quem vai lá não! Veja a minhauluja cara! Os destinos no meio, quatro, três, dois, um! fever E duas coisas pra o fim, com quem Алmã pra o fim e atávamos na posição Andarei os atos pra todos para o fim de volta Vejo meu grupo, veja minha vez antes que o outro estado respondeu Só colocar minha vez antes que eu volte amando minha vez antes K的時候 Então Não 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 Está Vem mais rápido, eu vou vir Vem mais dentro da terra 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 3, 2, 1 Vem mais dentro da terra Ok, tudo bem Vamos lá, mano Vem mais dentro da terra 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 O que é o doidão? Ah, meu cara não fez isso, cuidado, vem aqui Ninguém vai ver, ok? Nós não precisamos ver para esses caras Eu tenho a C filha Mas é porque eu sou Tem risco que eu não bater nem food Tô te dando face, tô te dando face Tão cuidado Ok, 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 ok Ok, ok, ok A próxima gate 5, 4, 3, 2, 1 Norte de final Supercar Nossa senhora Boa Duarte, Boa Duarte Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Olha o Blob no NW Será que é Spook voltando de novo? Será? Vem aqui Mano, esse cara é formiga Olha agora, olha agora Tô te dando face, tô te dando face Olha, olha, olha Ok, mage vem aqui 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 Venha, venha Vem aqui Vem aqui Venha Venha Vem aqui Vem aqui Mлись Müllt convincing Eu vou voltar pra minha infecção lá, tá, Lazo? Ok, dropa de guarda, 5, 4, 3, 2, 1, dropa de guarda no marginal, dropa de guarda no marginal. Ô Kaizen, quanto tempo depois do tempo do banner reseta lá? Cinco minutos. Cinco minutos? Eu tô sem banner, mano, os dois que eu tinha eu já coloquei lá. Tá, eu tenho mais um aqui, mano. Só que o drylands provavelmente resetou lá mesmo. É, tá de boa, a gente tem tempo, meia hora ainda. Eles tão no mago, Palazzo, eles tão no mago, eles tão olhando. Dias que dê a guarda no mage, não. Reabilidade tá pesada, velho, que bagulho feio a habilidade. Claro, bagulho monte de loot aqui, velho! Abre o portal. A garra, porra. Não tem, não tem garra, é esse que é o problema. Tá olhando na parede. Ó, melobinho, ó, melobinho, ó, melobinho. Vem só no mago, não tá. Lista o mago, lista o mago, lista o mago, lista o mago, lista o mago. Vem só, lista o mago, lista o mago, lista o mago, por favor. Ó o tanque, tá QW no tanque aqui, pô. Não, não precisa de seguir ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu ver aqui, o ganador. Ok, que o mago só, liga o mago só, liga o mago só, liga o mago só, liga o mago só. Ele quer morrer, mano. Pô, legal. É um Deus, pô, cara é um Deus, pô. Legal, gente, vem só no mago só, vem só no mago só. Vai, vem, 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 vem. Vai, vem, 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 vem. Ok, eles estão saindo? Vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá. Vem lá, vem lá. Come south, come south Help north-west, come south Heal north-west, come south Não morre, não morre Vou morrer, vou morrer no W Heal north, please Heal north, please Heal north, heal north Ok, regra para mim Estabele Você é Cidrat? Eu não gosto muito Come south, come south Composible play Liste-me, escuta-me Liste-me Liste-me, escuta-me Já fui lá na bank Mas... Ele vai pegar o mage, ok? Vem, vem, vem Liste-me, por favor Liste-me, vem, vem Eles são regearam no W Vocês vão morrer no W Venha, venha, venha Estão regearam Ok, eu escuta-me, por favor Liste-me, leite-me, leite-me Ok, vamos nos atingir no norte, ok? Beard, atingir no norte. 5, 4, 3, 2, 1. Atingir no norte agora, atingir no norte agora, atingir no norte. Bom trabalho, vem agora, vem agora. Vem agora, vem aqui. O que é o damage? Vem no norte, vem no norte. Vamos nos atingir no norte, ok? Vem, vem, vem. Vamos atingir no norte, atingir no norte, atingir no norte, na mesma hora. üsicos no norte. 5, 4, 3, 2, 1. Vem no norte agora, não atingir no norte agora. Vem, vem, vem. Confiar como stilluns. Vem ao norte agora, vem no norte. Vem, numa unattiva. Drop injury, drop injury. Drop injury emattformas. Nós vamos nos atingir no damage, por quê? Vou sonar no damage. 5, 5, 5, 5, 5. Gente, OK,ええ passo. Kill the guys inside. Kill the guys inside. 5, 4, 3, 2, 1. agricultural expand. Minha reza caramba já está na metade da vida. Na mails, please. Eu preciso heal a mails, beição. We justation. Achei na mage, seguindo na mage Vamos descargar na mage 5, 4, 3, 2, 1 Descargar na mage novamente Descargar na mage Eu preciso descargar na mage Descargar na mage Minhas tentas não nos olharem Minhas tentas não nos olharem Descargar na mage Vocês ouvirem, nós vamos descargar a mage E vencer no nosso lado, ok? Nós vamos descargar todos e voltar para se descargar Descargar na mage Cadê o damage? Cadê o damage? Cadê o damage? Cadê o damage? Ok, né? Ok, salve do damage. Clique até o damage. Clique até o damage. No off-west, não estou. 5, 4, 3, 2, 1... No off-west, não estou. Cabe o caminho, abre o caminho, abre o caminho. Bom trabalho, bom trabalho. Como eu estou? Como eu estou? É só abrir a porta, pô. Só abrir a porta, peraí. Um cara, um cara. Apare a porta, por favor. Estou abrindo a porta, estou abrindo a porta. Já, pronto. Ok. Vou pegar a raida e invadir os dois, raida e atacar ou não? Só raida, só raida Só raida Take the Siphon, guys 4 guys, take the Siphon, go to the forest, the rest... Mata os magos Ah, sim, vamos matar os magos Onde são os magos? Tá no S, tem dois magos no S Ok, vamos lá, vamos matar os magos